O samba italiano de Adoniram Barbosa parece feito para o dia de hoje. Primeiro porque a letra diz, chove, chove, faz tempo que chove aqui. Segundo porque, como seu Osvaldo, ele tem a combinação perfeita do ritmo brasileiro com o sotaque italiano. Uma mistura que só pode dar em bom humor. São as três paixões do seu Osvaldo e tem ainda mais uma. Quais os momentos que o senhor mais se sente brasileiro? Quando vejo jogar para mim, e para o Minencio. E o senhor torce para quem? Prominence. Ah não, o seu Osvaldo. Prominence, assim, você sabe, o Prominence tem a bandeira italiana. Manacopo, o senhor torce para a Itália ou para o Brasil? Eu vou lhe dizer a verdade. Eu não sei, mas... Creio, não sei, mas creio que... Não lhe posso dizer, não lhe posso dizer. Mas é já duas vezes que chega o Brasil e a Itália, não é? Então eu sou contento. Porque quem ganha, ganha bem. Tá bom. E sabe como é, como é falo? Ganha o melhor. Seu Osvaldo era um menino quando mudou com a família do Brasil para a Itália. Na Califórnia, ele chegou ainda jovem, depois de casado. Deve ter se sentido em casa graças à paisagem. Aí ele abriu o mercado e foi ficando. Em todo, eu tenho 17 anos do Brasil, 19 da Itália e 50 da América. Mas não se sente americano. Meu pai dizia sempre, se um é italiano, deve ser italiano. Se um é americano, deve ser americano. E nunca, meu pai nunca quis da cidadinância brasileira, porque era italiano. E eu nunca quis da cidadinância italiana ou americana, porque sou brasileiro. Nasci no Brasil, sou brasileiro. Seu Osvaldo, que língua é essa que o senhor fala hoje, hein? É ítalo, português, inglês? Não, inglês é não. Inglês não? Não, inglês é nada. Por quê? É porque não aprendi. E 50 anos aqui não aprendeu? Não aprendi. Não aprendi, sabe por quê? Por quê? Nunca na minha vida eu pensava de morrer na América do Norte. Mais. A senhora sabe quando se veio e a minha senhora... E os... Nós, eu e a minha senhora, se se comprava essas garrafas que é bonitinha, não se pôs nem na casa, se pôs na... Na mala, pra levar pra Itália. Eu queria ficar aqui, e a minha senhora tinha feito uma conta. Quando temos ganhado 20 mil dólares, vamos voltar pra Itália. Depois vieram os filhos, os netos, o mercado começou a dar lucro e eles foram ficando. A senhora vê aquela... A senhorita, como é? A senhora. Vê aquela porta ali? Agora não mais. Mas lhe posso dizer, 20 anos atrás, em dois dias, entrava mais de 3 mil pessoas. Aqui nessa lojinha? Aqui dentro. Era da manhã à noite, era toda, toda, toda cheia. Então o senhor tá milionário? Não, eu não tô milionário, não, 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 não. A prova? Os milhares de cartões de visita espalhados pela parede. Até deixa o meu, mas ele se perde no meio de tantos. E tem até conterrâneo entre os clientes. Olha, pode até ter pouco brasileiro por aqui, mas eu acho que a gente tá encontrando todos hoje. Aqui na loja do seu Osvaldo, a gente acaba de encontrar a dona Neide. Brasileira de onde, dona Neide? Sou brasileira do Amazonas. Aqui a vida do brasileiro não é difícil. Não é difícil. A pessoa querendo trabalhar aqui é muito bom. Aqui se chama a Baixa Itália. Na Pavala se chama Baixa Itália. É, porque a maioria dos que fabricam vinho e essas coisas são italianas, né, são italianas. E eles começam do nada. E é muito, muito bonita a história de cada um deles, sabe. Lutaram muito, agora os filhos, os netos e seguem a tradição, né, a tradição. No mercado do seu Osvaldo, dona Neide aproveita pra exercitar o português. Eu venho sempre porque eu moro aqui pertinho. Então eu venho aqui, compro o que eu preciso. Conversa em português. Conversa em português com o seu Osvaldo. Ele já mistura italiano, português e mexicano, espanhol. E aí vamos, a gente se entende, né. Antes do seu Osvaldo, outro italiano era dono do lugar. As lembranças daquela época ainda existem na velha máquina de fazer azeite. Olha, o melhor vinho é o melhor azeite. Pode dizer que chama italiano. Não tem outro que pode bater o italiano. Vinho pode até ser, mas na hora do prato preferido, ele é bem brasileiro. E aqui o senhor faz feijoada, seu Osvaldo? Sim. Igualzinha do Brasil? Já lhe falei, igualzinha não pode falar lhe porque não encontro. O que o senhor não encontra? Não encontro lombo, não encontro a orelhinha, não encontro... Muitas coisas não encontro. Não dá uma vez feijoada. O chiavo se encontra, o chiavo se encontra. A farinha e a mandioca se encontra. A carne secca se encontra. Couve, couve refogada, encontra. Couve eu tenho na minha casa, eu pranto para fazer a feijoada, tenho muito. Seu Osvaldo só perde o bom humor quando o assunto é o período mais triste da vida dele. A Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser brasileiro, ele foi alistado para servir ao exército italiano, pois era também cidadão do país, filho de italianos. Mas não aguentou e desertou, fugiu. Viveu dois anos escondido. Volevo estar um pouco da solo, por pensar, tu o sei. É uma vida que tem que ter. Primeiro eu fiz para a minha pessoa, porque não queria morir, era muito novo, não queria morir a 20 anos, 19 anos, quando eu fui na guerra. Eu não queria morrer, morrer para ninguém, nem para a América, nem para a Itália, nem para o Brasil, não queria morrer. Eu queria estar vivo. E fazia tudo para estar vivo. Estei, estei. Muitas vezes cheguei, uma vez... Sofri muito, sabe, naquele período. Foi duro? Fui duro, sim. Fui duro. Mas passou e o senhor está agora aí? Amigo, amigo meu morreram, 4 ou 5. Na guerra? Sim. Mas lágrima também vem de alegria. Quando lembra do Brasil, é difícil ele se aguentar. Fala, seu Osvaldo. Pode falar, ele fica emocionado. Fica lembrando do Brasil, se emociona, seu Osvaldo. O mais gostoso, o mais gostoso era o carnaval. Todo o último dia do carnaval ia no teatro João Gaetano. Olha só. Havia o baile do viado. Do viado. É mesmo? Todos os anos ia. Quando passavam, quando passavam, tinha o prêmio para a melhor fantasia, não? Quando passavam no palco assim, se um não sabia, dizia que todos eram mulheres. Não tinha uma mulher. Eram os travestis. É. Uau. Não tinha uma mulher. Eram todos homens. Não tem outra pessoa no mundo como o brasileiro. Pensa que o brasileiro tem razão quando dizem, com dinheiro, sem dinheiro, eu brinco. Tá certo que o seu Osvaldo é brasileiro, a gente acredita. Difícil é engolir essa história de que ele tem 86 anos. Nunca falei uma mentira na minha vida. Falei por negócio, falei, mas não me gosto de mentiroso. Não. Sabe o que dizia a minha avó? Mas lá, mais pra lá que de velho, não se vai. Não se pode ir mais lá, mais pra lá que de velho. Eu estou ali a velho, não posso ir mais pra lá. Seu Osvaldo, muito obrigada. Muito obrigada a você. Oi, Renata, beijo. Prazerzão conhecer o senhor. Brasileiro mesmo. Brasileiro da gema. Obrigada, seu Osvaldo. Se não ia, se voltasse por aqui algum dia, me faz saber. Obrigada, você está candidata. Brasileiro da gema. Legenda Adriana Zanotto